Um incêndio destruiu quatro kitnets neste domingo em Gaspar. Famílias perderam tudo e agora buscam ajuda para seguirem em frente. Dá só uma olhada no tamanho deste incêndio, as kitnets, uma do ladinho da outra, completamente destruídas. Bastante fogo. Olha o fogo. O PC tá chegando agora pra ouvir as famílias e também pra indicar como você de casa pode contribuir com esses moradores do local PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Exatamente, estamos aqui na Rua Vila Nova, no bairro Bela Vista, divisa Blumenau Gaspar. Vamos mostrar, Marcos Fernandes, como é que ficou o imóvel. Olha só, aí você vê no detalhe da nossa imagem aqui no SCC Meio Dia, né? A marca da destruição, né? Essa imagem representa a destruição, tudo que essas famílias levaram anos, uma vida inteira pra adquirir, o fogo em pouco mais de 30 minutos destruiu tudo. As famílias perderam tudo. Neste imóvel aqui no Bela Vista, só pra pessoal de casa entender, na parte da frente tinha a casa do proprietário. E nos fundos tinham três kitnets que ele alugava pra reforçar a renda. Eles perderam completamente tudo. E o imóvel, esse senhor ainda está pagando. Ele buscou um financiamento pra poder ter a sua casa própria e ter uma rendinha extra também. Agora eles estão em dificuldade. As famílias estão numa situação dramática em busca de ajuda. Ô, dona Lúcia, vem cá, amada, abençoada. Conta pra mim, a senhora estava aqui na frente no momento em que o fogo começou? Foi, eu estava mais ou menos umas quatro horas da tarde. Eu estava lá, esquentei uma água lá e sentei aqui fora. Põe a cadeira ali, a garrafa do lado e estava tomando chimarão. Daí o meu vizinho lá do lado veio e disse pra mim, tem um cheiro de borracha queimado. Daí eu larguei a cuia e fui pra dentro ver, mas quando eu cheguei já estava tomado conta a fumaça, né? Daí não deu pra eu entrar, pegar meus documentos. Só perdeu tudo? Perdi tudo. Tudo mesmo. E agora? Agora, tocar o barco, né? Fazer o quê? Deus dá mais. Isso, entrega tudo a ele, dona Lúcia. Obrigado pela sua participação. Jéssica, é uma outra inquilina também aqui deste imóvel atingido pelo incêndio. Você tinha acabado de sair? Eu tinha uns 15 minutos que eu tinha saído, né? Porque eu não ia sair. Eu tinha já falado pra minha mãe que eu ia dormir um pouquinho. De tarde ia sair e ir lá pra casa dela. Um amigo meu veio do nada e bateu na porta e falou, não, bora lá pra festa dos caminhoneiros, tu não vai ficar em casa sozinha. Porque eu tenho uma filha de dois anos, né? Só que o pai dela veio buscar ela pra ir pro aniversário. 15 minutos que eu saí e me ligaram. Olha, a casa tá pegando fogo. Meu irmão veio até aqui tentar ver se ele conseguia salvar documento, alguma coisa. E não conseguiu tirar nada, nada. Não sobrou nada? Isso aí com a roupa do corpo. Roupa do corpo. Você tem uma ideia do tamanho do prejuízo? Meu Deus, tudo que eu tinha, né? Eu tô aqui há uns 4 anos, tudo que eu tinha conquistado, dentro de 4 anos fui embora. Você é de onde? Sou do Belém do Pará. Até documento tudo eu vou ter que buscar no outro estado. Olha só a situação dramática da Jéssica. E deixa eu conversar aqui com o senhor Leonir. O senhor que é o proprietário do imóvel, o senhor consegue entender o que aconteceu por aqui? É, na verdade, o que aconteceu, tipo, a gente não tem nem noção. Saber do que que se gerou o fogo, né? O que que é, de onde começou, não tem ideia. O senhor tinha saído? É, eu não tava na casa. Tinha uma moça em família, com meus irmãos ali. Daí tinha uma tia também passeando, nós tínhamos todos reunidos. Aí quando ligaram, a gente chegou, já não deu tempo de fazer mais nada. Já tava tudo incendiado. Agora é buscar forças e contar com a solidariedade pra reconstruir. É, a gente tem fé em Deus, né? E graças ao bom Deus, ninguém se feriu, ninguém se machucou nada. E estamos com saúde. E tem fé em Deus que devagarzinho a gente há de construir tudo de novo. Deus é mais sim. Vamos entregar nas mãos dele, né? Deixa eu mostrar um detalhe aqui, Marcos Fernandes. Olha só, a esposa do proprietário da residência, antes de sair de casa, ela ia assar o tradicional pão caseiro, pão de forma. Ela preparou a massa e deixou a massa nas formas, a massa do pão crescendo, né? Como se fala popularmente, deixou a massa crescendo, descansando. Quando eles voltassem dessa reunião familiar, o pão ia pro forno, né? E aqui tá o resultado também do incêndio. E um outro detalhe, o vizinho, que mora aqui ao lado da residência, que foi atingida pelo fogo. Vem cá, seu Valdomiro. Colorado, sangue bom. A casa dele fica bem ao lado, mas praticamente colada. E foi um sufoco. O senhor pensou pelo pior, temeu pelo pior ontem? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Olha, um susto na minha vida que eu jamais, jamais pensei em cruzar. Foi ontem. Eu só rezei a Deus. Deus protegeu a minha casa, meu barraco simples, de gente pobre, sabe? Não deixou nada acontecer. Graças a Deus, né? Só peço graças a Deus. E olha, a gente pode considerar que foi um milagre. Pelas chamas, a gente tem as imagens aí do momento do incêndio, né? As chamas subiram muito rápido, ameaçando a casa do senhor. Sim, sim. Eram chamas de dois, três metros de altura. Por cima da minha casa, tava invadindo embaixo do meu telhado já. É a sorte dos meus vizinhos. Eu não sei de onde saiu tanta gente. Eu agradeço a todo mundo, todo mundo, nessa hora, sabe? Que ajudaram, eu socorrei a minha casa. Por isso que hoje, hoje eu tô com o meu barraco aqui, tá de pé. Porque a minha família tá morando dentro, né? Eu rezo muito a Deus. Amém. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tava controlado? Não. Como é que foi? Tava, tava uma chama, a chama imensa. Muito, muito fogo, muito fogo. Muito fogo, que eu só tirei dois cobertores de dentro de casa. Tirei uma televisão que eu consegui, o resto eu disse pra mulher. Eu disse, seja o que Deus quiser. Tá certo. Deus quiser e Deus protegeu nós, né? Amém. Valeu, senhor Valdomiro. Olha, eu quero reforçar, então, aí na tela do SCC Meio Dia, você vê os contatos, né? A gente se separou aí. Os contatos das pessoas, dos inquilinos e também do senhor Leonir, o proprietário. Eles estão em dificuldade, perderam tudo. Situação dramática, a Jéssica chora nesse momento aqui com um colega seu, porque perderam tudo, perderam documentos, perderam móveis, né? Só não perderam a vida, né? Que é o bem maior, o patrimônio maior. E agora eles buscam ajuda, os telefones de contato estão aí na tela. Eles contam com a marca, uma das marcas dos catarinenses, né? A marca da solidariedade. Voltamos ao estúdio, com você, Fernando, e com você, Gabi. Olha, que imagem forte, PC. Que triste, que triste. O incêndio, ele vem de surpresa, né? Ele pega, ele acaba em poucos minutos, ele acaba com o que famílias demoraram anos para construir. A gente mostra que praticamente toda semana é um incêndio, infelizmente, não se sabe por onde começou ainda, com toda certeza, vai ter perícia, mas a gente sabe que a dor é muito grande, porque é um piscar de olhos, acaba com tudo. Agora, solidariedade. Se você tem um led doméstico, roupa, pode fazer a doação. Passou aqui, pode passar novamente, meio-dia e 26, o nome das pessoas que tiveram as casas atingidas, kitnets, que ficaram completamente destruídas. Vai passando aqui o nome, a Jéssica, uma das afetadas. Enfim, você pode fazer uma foto, anotar o número. Faz uma foto que é mais rápido, você que está em Blumenau, no Vale, enfim. Pode, nesse momento, entrar em contato com eles e disponibilizar. Mas, Ju, talvez você tenha uma televisão, uma geladeira aí na sua casa, não está usando. Pode ajudar muito essas famílias.